Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor Uriel, gratidão infinita, mil vezes gratidão, gratidão por essa minha família de fé, olá família linda, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você sua amiga Azul e marcando presença no canal, que prazer enorme, ah meu Deus, iniciar a semana com a companhia de vocês, por quê? Sem a companhia de vocês nada seria possível, não existiria nem o canal, então vamos lá minha gente, Gente, eu quero perguntar um negócio pra você, aqui, você já confirmou a sua presença no barquinho de manjar? Ainda não? Olha, quando encerrar, depois não vai chorar não, ai Júri, ai Rainha, ai Mãe, Então, ó, corre que ainda dá tempo de participar, preço muito acessível, tá aí todas as informações, chama na equipe que você vai ser orientada, orientada, tá? Ok? E você que ainda não teve uma consulta espiritual comigo e tem essa vontade, é só entrar aqui em contato com esse telefone que tá aí no vídeo, em algum lugar, é aqui embaixo, que você pode estar entrando em contato com a equipe tendo as orientações necessárias pra estar entrando aí em contato direto comigo, tá? Uma consulta, tá bom assim? Vamos lá então, gente, segunda-feira, energias predominantes para dia 9 de agosto, ó, eu tô mega hiper empolgada pra esse mês, eu acho que muitas coisas, até assim a contagem, né, final, muita coisa vai estar acontecendo aí, vamos lá então, que sejam as melhores energias distribuídas para todos, Ares. Meu Deus, gente, parece que saiu tudo num jogo, numa tirada só. Ariana, Ariana, olha, gente, que coisa, não, tem prosperidade chegando, tem dinheiro, tem melhoria nos relacionamentos já existentes. Tem presentes, tem presentes, e esses presentes aqui, pelo que eu tô vendo, são direto da espiritualidade pra você. Pra quem tá desempregado, alguma coisa sobre justiça, né, dinheiro aí relacionado à justiça. Deixa eu só, finalizar, deixa eu só colocar aqui, gente, uma, porque começa que é uma maravilha, peraí, deixa eu só, ah, pronto. Dinheiro relacionado à justiça, ou de repente é uma porta de trabalho, bênçãos, melhorias. É uma segunda-feira, gente, que eu vou te contar, abençoadíssima, diga-se, de passagem. Nos relacionamentos já existentes, tudo indica que a coisa vai melhorar. Se tá frio, vai esquentar, se tá morno, vai esquentar. Porta de trabalho, com certeza, saúde, né, pelo que eu tô vendo aqui, se tava dói, as coisas melhorando. Tô vendo você muito empoderada, empoderada, um novo amor chegando aí pra você, pra quem tá sozinho, sozinha, tá? Um desejo realizado. E alguém que tava sentindo saudade de você, pode vir atrás. Olha que bacana. Que segunda-feira espetacular. Você muito empoderada, empoderada, a ponto de onde você passar, você chama a atenção. Ó, no trabalho, possivelmente, você sendo observado e tendo a possibilidade aí de promoções. Vamos lá. Novidades. As novidades recorrentes a convites pra sair, promoções no trabalho, tem uma linha de gravidez. E você também sabendo de alguém que tava longe aí, você sabendo algo com relação a essa pessoa. Muito bacanas as energias espetaculares. Eu, muito tempo que eu não vejo uma energia boa assim pra vocês, tá? É só crer, gente, é só vibrar. Zuri, eu, será que é pra mim? É, é pra você mesmo. Mas você precisa acreditar na realidade, tá bom? Vamos agora para... Touro. Taurino, Taurina, eu vejo alguns de vocês aí com dificuldade em imaginar o seu futuro amor de uma maneira melhor. Me parece que vocês estão tendo essa dificuldade porque vocês não estão confortáveis com a situação atual. Possivelmente, alguns de vocês aí desanimados, coração machucado, por conta de decepções. E parece que pra vocês tá difícil se levantar, tá? Não é bacana que você vibre aí nessa situação. Aqui tá falando que você tem que usar de sabedoria no amor. Se você ainda está no relacionamento, cuidado pra você não fazer acusações precipitadas. Me parece que tem alguns relacionamentos aí que estão por um fio, que estão havendo aí, que está havendo aí acusações desnecessárias, precipitadas. Mas vem aqui um refrigério. Oh, beleza, graças a Deus. Aqui me fala melhoria no setor saúde. Hoje, pede pra você se atentar sobre a saúde com qualquer sinal, né, que não é frequente. Sentir uma dor aí diferente, ok, preste atenção. Mas aqui tá falando da melhoria de alguma coisa que já existia com relação à saúde. Tem melhoria. Tem também você sendo surpreendido por alguém, mas assim, sendo surpreendido de modo bom, tá? Com carinho, de repente, com demonstração aí de amor. Tem alguém te admirando, né, em realidade de longe. Alguém tá afim de você, é um português claro, né? Vamos ver alguma coisa relacionada ao trabalho e ver se tem alguma coisa relacionada a dinheiro. E ainda setor amoroso. É, muitos inseguros aí, tá. Olha só, os que estão desempregados aí, é melhor mudar essa vibe aqui de frequência, tá? Porque realmente tá complicado, porque você tá vibrando no desespero, no desânimo. As coisas vão melhorar, você precisa mudar essa frequência. O medo tá tomando conta, né, pras pessoas que estão desempregadas. Eu tô vendo até na carta do Lira ali, uma possibilidade de você que já fez entrevista, ou que já foi anunciado algo sobre trabalho sendo chamado, tá? Mas você que tá nessa vibe de tristeza aí, pode sair disso aí, tá? Porque não tá bacana. Vamos agora para gêmeos. Geminiano, geminiana. Olha só, aqui algumas dúvidas referentes a respostas. Nessa segunda-feira, possivelmente, você tá esperando a resposta de algo, tá? Mas você tá na dúvida, será que vai dar, será que vai? Aqui a espiritualidade tá pedindo pra você tirar as dúvidas, porque as dúvidas acarretam, né, um desequilíbrio. Na sua energia, automaticamente, né, a coisa não fluindo muito bem, tá bom? Aqui fala também de uma mensagem que você está aguardando, porém, que eu tô falando. Depende muito, isso também é mensagem no amor, tá? Mas depende muito do seu estado de espírito. Aqui eu tô vendo algumas respostas sendo dadas a vocês. Olha só a caixa de e-mail, vê se não tem lá algo relacionado a trabalho. Fica ligadinho nessa segunda-feira que pode sim. Ó, eu tô vendo aqui, depois da tempestade vem a bonança, né, depois de uma energia aí de fofoca, de desgaste, de tristeza, de perda, confusão mental. Eu tô vendo aí melhorias, tá? Confusões que haviam entre famílias, coisas podem se resolver, podem melhorar muitíssimo aí pra vocês. Ok? Zuri, amor. Digamos que os relacionamentos já existentes podem melhorar bastante. Aqui tá falando de uma mudança de casa, tá? Uma mudança de casa. Vamos lá. Vamos lá. Ela afiou a torre, a carta das flores veio, os amores correspondidos, a carta do sol, ela afiou. Amores correspondidos, um novo amor chegando, uma nova situação amorosa se formando que vai te trazer alegria, tá? Estabilidade pra quem já tá no trabalho, tem melhoria. De repente você ganhando aí uma promoção, Zuri, eu não tenho trabalho. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, como eu tô vendo algumas mensagens chegando, possivelmente você pode ter uma resposta positiva aí com relação ao trabalho, tá? Mas você sai aí, tira, arranca essas dúvidas aí, porque essas dúvidas não vão te acrescentar, ok? Vamos agora para câncer. Cânceriano, cânceriano, ó. Sua vida vai se transformar. E vou, olha, vou te contar muita coisa vindo por aí. Até mesmo que o cavaleiro, né, Patacore, Ogum, Ogum, ele tá lhe dando caminho. Caminho de transformação. Então, digamos que a sua vida, ela vai, ela vai sofrer uma transformação muito positiva. Pros desempregados, emprego, pra quem tá sozinho, companhia, pra quem tá sofrendo o alívio de sofrimento. Tô vendo promoções aí no trabalho, convites, convites pra festa inusitada. De repente, você sendo convidado aí também até, eu não vou falar uma viagem, mas a você tá mudando de ares. Olha que delícia. Então, a princípio, uma energia muito bacana. Aí, pra essa segunda-feira, só pra você ter uma ideia, ó. Tem colheita, tem alianças, pedidos de casamento, pedidos de namoro, colheita o namoro pra você que plantou o namoro. Então, meu sobrinho só esqueceu de cronometrar, mas tá tudo bem. Então, presta bem atenção, porque aqui agora os signos têm o mesmo tempo de todos, 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 todos. Então, aqui tá falando da possibilidade de alianças no amor, nossa, casamento, noivado, reconciliação, zúri. Tem, tem como tem, energia maiorzinha. A carta do chicote veio nos enamorados. A lafiosa namorada. Aqui fala pra você evitar as brigas, tá? Pra poder não haver nenhum tipo de constrangimento. Mas aqui fala que o fim do sofrimento vai estar acabando. Saúde, cuidado. Por quê? Porque, possivelmente, você pode não dar muita importância a alguns sinais, né, que o seu corpo vai dar. Então, presta atenção nisso, ok? Vamos lá agora para... Leão. Leonino, Leonina. E aí, Leon, que lindo, hein? Portas abertas, possibilidades, melhorias, fim de sacrifício, fim de sofrimento, abertura de portas. E ele esqueceu de cronometrar o tempo. Abertura de portas aí para muitos de vocês. E aqui fala de soluções de algumas questões que estavam pendentes. Possibilidade de melhoria no setor amoroso. Nossa, vocês estão bem na fita, hein? Ah, já sei. O Arthur não cronometrou porque é o signo dele. Ele não quis dar tempo. Ele é esperto, né? A titia percebeu logo. Ó, aqui está falando para você usar de muito cuidado com os excessos de relacionamentos. Então, vamos lá. Vou fazer o feedback. Tem porta de trabalho para você. Tem demonstração de amor e carinho do teu parceiro e da sua parceira. Mesmo que vocês estejam estremecidos, ok? Aqui fala, né? Para que você use de sabedoria por causa dos excessos de ciúme. Porque pode afastar, sim, a pessoa amada. Com relação à saúde, está falando dos excessos. Gente, eu mudei a posição aqui. Ah, está aqui. Está falando dos excessos. Então, cuidadinho com esses excessos aí, tá? Tem dinheiro chegando? Tem. Com relação ao trabalho, né? Pode ter alguma coisa relacionada a uma nova porta de trabalho. Aumento de salário. Mas está falando de um novo amor aí chegando. Para você que está sozinho, sozinha. O que é muito interessante. Gatíssimos e gatíssimas. Então, a energia está bacaninha, né? Gente, consulta particular com a Zuri. Dá para ser? Está aí o telefone. Entre em contato comigo. Chat não substitui consulta, tá, gente? Sempre estou falando isso. Então, vamos lá, vamos lá para... Eu falei? Leão, né? Agora, virgem. Virgin... Eita, virginiano, virginiano. É, alguém vai se afastar de você por conta de fofoca, de contenda, de disse-me-disse, vale a licença. Fofoca. Evite falar, né? Do que você não sabe. Evite falar em excesso. Porque você vai acabar falando, de repente, e a pessoa vai estar usando isso contra você. E aí, eu vejo você meio que chateada. Agora, vou te falar. Tem alguém monitorando a tua vida aí, tá? Principalmente no setor amoroso. Deixa eu falar uma coisa para você. A pessoa se afastou de você? Pode ser. A pessoa amada pode. Mas parece que lá do outro lado as coisas não estão muito bem. A rival está te olhando. Eu acredito no seguinte. Por que que a rival está perdendo? A rival está perdendo tempo para te olhar. Né? Porque o negócio não está bom. Então, tem essa energia aí, tá? Mas eu estou vendo aqui uma energia de magia. Me perdoem. Mas eu tenho que falar. Para alguns, né? Aí, ó. A láfio ou a raposa. Aí começa. Né? Nossa Senhora. Mas as coisas vão se solucionar. Aqui está pedindo para você manter os seus segredos em stand-by em oculto, tá? Porque ele pode sim ser, digamos que exposto. Aqui está falando para você. No trabalho, tem muito cuidado. Tem aquela turminha que gosta de falar de todo mundo. Se afasta, pelo amor de Deus. Em outras situações aqui, a espiritualidade está abençoando uniões que estavam passando por algumas dificuldades. Porque há sentimentos. Então, de repente, assim, um desconfortozinho, um mal entendido, mas as coisas vão ficar bem, tá? Aqui você está pedindo muito para que você tenha cuidado ao falar. Não fale da sua vida desnecessariamente para terceiro se você não... Engraçado. Eu vou falar de novo. Parece que você sabe que a pessoa não é de confiança. E você continua cometendo o erro de confiar. Será que você ainda não percebeu que a pessoa não é 100% fiel a você? Não é verdadeira? Né? Enfim. Então, fica ligadinho. Fica a dica aí, tá? Gente, e o barquinho? Já participou? Participou não, né? Já se inscreveu. Porque, na realidade, se participar vai ser... Para participar vai ser no dia 1º do 9º que o barquinho vai ao mar. Então, você tem... Qual é a data, Arthur? Descrição? Até o dia 20. Até o dia 20 para estar se inscrevendo. De agosto. Ah, a partir daí eu já vou encerrar as inscrições, tá? Ah, 50 reais, gente. É excessivo demais, né? É um momento... É uma atitude de fé. Vamos lá agora para a Libra. Nossa, Libriano, que beleza, hein? Aqui tem reconciliação, tem viagem, assim. Tem contrato de trabalho sendo assinado. Nossa, sua segunda-feira muito bacana. Graças a Deus, porque vocês reclamavam tanto. Agora vocês também podem reclamar do tempo de falar. Porque agora todos têm o mesmo tempo. Porque a gente está cronometrando. Porque o que eu vi de Libra, reclamando de tempo. Ah, fala tão pouquinho. Ah, fala mal. Nossa, gente. Aí agora eu fiz isso. Porque agora ninguém pode reclamar. Mas enfim, vou dar até o desconto nas minhas palavras. Aqui está falando de contrato assinado. Aqui está falando de... Viagem, reconciliação, movimentações. Digamos que os próximos dias aí vai ser, ó... Dias positivos para você. Porque parece que a página está virando. E com isso está trazendo para vocês muita movimentação. Isso é muito bacana, tá? Fim de choro, fim de sacrifício. Aqui vem uma briga. Uma discussãozinha. Porque você vai descobrir uma traição. Júri, se a traição pode ser amorosa? Não vejo dessa forma. Parece que uma pessoa deixou de falar com você. Você não sabe o motivo. E de repente você descobre que essa pessoa está tentando sacanear. Ou de repente a pessoa descaradamente te trai. Fala mal de você. Mas eu vejo que isso não vai ficar em oculto. O que é muito bom, viu Libra? A saúde. Tem alguma coisa atrapalhando. Tem gente com insônia. Tem gente aí sentindo dores e em excesso no corpo. Cuidado. Pode ser fibromialgia. Pode ser carência de vitamina D. Alianças. Tem alianças aqui, tá? Ela fiou com a aliança lá de cima. Contratos assinados. Você que está sem trabalho aí. Podendo realmente assinar contratos de trabalho. Mas aqui está falando que alguma coisa pode interferir no seu relacionamento. Tipo, você que mora junto. Parece que alguma historinha sem era nem beira pode chegar até o ouvido. Olha, cuidado. A quem você dá ouvido? Eu não acho muito bacana, não. Essa história. Ai, gente. Vamos lá, então. Vamos para... Escorpião. Ó, já veio que a carta do sol. Já fiquei um pouquinho feliz. Ai, veio a carta do urso. Ah, urso. Você nem me mete medo, urso. Aqui eu tenho algumas novidades de boa nessa segunda-feira. Mas eu vejo muita tensão, muito nervosismo. Acho que você está esperando uma resposta. É verdade. Acho que você está esperando uma resposta. Você está com medo. Nossa, eu estou vendo ansiosidade. Ansiosidade. Ansiedade demais para muitos de vocês aí. E me parece que é, assim, uma mistura, né? De ansiedade com medo. Mas posso falar um negócio para você? Tranquilo. Seu coração. Que as melhores coisas virão, tá? Eu acho que a gente acaba sabotando a energia. Então, aqui as alegrias, elas podem vir em mensagens, notícias. Notícias sobre trabalho. Notícias sobre amor. Notícias sobre dinheiro. Estabilidade. Mensagem. Porta de trabalho aberta. Um encontro. Você vai conhecer alguém. Vai trocar, né? De repente, aí... Vocês vão ter aí uma... Como é que eu vou dizer? Você está conhecendo alguém e vocês vão aumentar a comunicação. Mas aqui está pedindo também cuidado com a comunicação, porque você pode se expressar mal e ser entendido, né? Ser mal interpretado. Aqui está falando da dúvida com relação ao comportamento de alguém. Presta atenção. A saúde está falando que tem que mudar radicalmente de postura, gente. Pelo amor de Deus. Outra coisa que tem uma energia de reconciliação para alguns, mas tem também uma energia de honra para muitos. Você que se sentiu injustiçada, injustiçada por conta do comportamento de alguém. Me parece que a justiça vai ser feita para que você veja. Posso te falar uma coisa? Não se glorie nisso não, tá? Porque de repente a pessoa te fez o mal e aí você vai ver a pessoa sofrendo e você vai falar bem feito. Não faz isso não. É um erro que a gente acaba cometendo. Agora vamos para a Libra. Libra. Oh, Libra não, Sagitário. Ai, gente, me perdoe, Sagitário. Eu só, só me deu uma confusão aqui. Sagitário errando, Sagitário errando. Oh, meu Deus. Oh, a espiritualidade está falando que está tirando o atrapalho do seu caminho. Abrindo os seus caminhos aí, tá? É como se você sofresse uma limpeza espiritual. Olha que bacana. Sofresse num bom termo. Aqui está falando das condições de você poder estar assim na direção certa. Você está na dúvida se está na direção certa? Sim, você está. Aqui está falando da possibilidade de trabalho. Aqui está falando da possibilidade de você realmente ir atrás do que você quer. Lutando e alcançando. Desculpa. Alcançando o êxito aí. Em tudo que você fizer. Aqui no amor eu estou vendo algumas tristezinhas aí. Algumas depressões. Algumas depressões. Algumas pessoas depressivas por conta do amor. Por conta de perdas. Eu estou vendo, assim, sofrimento por algo que já aconteceu. Que se você continuar vibrando disso, as coisas não vão mudar para você, tá? Estou vendo prosperidade, né? Dinheiro chegando em alguma situação. Estou vendo algumas pessoas realmente com sono muito tumultuado. Sonho realizado. Uma colheita para você. Essa colheita aqui, ela pode se dar como? Ela pode se dar em algo que você apostou. Em algo que você plantou. Por exemplo, você estava passando em determinado lugar, plantou uma sementinha e foi embora, mas esqueceu. E aí você vai passar naquele lugar de novo e você vai lembrar que você havia plantado uma sementinha e naquele lugar tem uma árvore linda, cheia de frutos. Todos bonitos, prontos para serem colhidos. Isso é, é algo que você fez no passado e você não está se recordando. Pode ser até um trabalho espiritual. Parece que a colheita vem agora tranquila. Eu só não gostei dessa energia aqui de tristezinha, por conta, né, de coisas que já passaram e que você está vibrando nisso, tá bom? Agora, eu vou para a Caprica. Capricorniano, Capricorniana, tem corte, tá? E aí eu vou falar, eu tenho que falar, não é porque eu quero ser boazinha, não. Eu tenho que ser verdadeira, né, antes de ser boazinha. Ó, eu estou vendo corte, eu estou vendo traição. Você sim, sendo alvo de traição, me parece que você apostou muito em algo e quebrou o nariz. Porque parece que você confiou, foi até contra outras pessoas, por conta da confiança com ela, só essa pessoa. E essa pessoa te traiu, ou vai te trair. E eu estou vendo aqui, parece que pode haver uma confusão grande, com brigas, com desentendimento, cortes de relacionamentos, amizades. Está pesadinho aqui, essa primeira tiragem? Está, eu quero realmente que seja transmutada essa energia, porque é energia pesada, né? Nem combina com vocês, como eu costumo dizer. E eu sentindo frio horrores aqui, mas é um frio diferente. É, você vai ter que tomar uma decisão. Parece que você tomou uma decisão aí um tempo atrás e foi precipitada. E isso está vindo agora com força para cima de você. Posso te falar uma coisa? Nunca é tarde para acertar. Nunca é tarde para pedir desculpa. Acho que tem que ser liberado o perdão aí. Por isso que eu estou vendo pessoas se lamentando, principalmente setor amoroso. Parece, sabe, que você está tão inquieto, achando que realmente as coisas não vão fluir. Ó, tem gente em trabalho. Trabalho, tem gente realmente aí olhando o seu desenvolvimento com inveja. Aqui está falando de novo, ela afirma a decisão que você vai ter que tomar. Possivelmente alguns de vocês decidiram sair do trabalho porque está pesado o clima, né? Eu vejo soluções para algumas coisas, sim. De repente uma porta de trabalho, uma solução para algo na justiça. Mas eu estou vendo você muito tenso, porque parece que você está sentindo esse peso. Tá? Energia de reconciliação, não vivo. Então, já antes que vocês me perguntem, né? Pelo contrário, eu estou vendo uma segunda-feira com cara de segunda-feira. Vamos fazer diferente essa segunda-feira, viu? Agora nós vamos para aquário. Tem muita gente aí nessa segunda-feira que vai ficar na dúvida se está grávida. Ou se está grávido. Homem também fica grávido, né? Vendo com a parceira. Aqui o desejo de gravidez. Aqui até gravidez psicológica tem? Que coisa, não? Gravidez de gravidez psicológica. Aqui está falando de novidades sobre alguém da tua família que você tinha dúvida. Você tinha dúvida se a pessoa havia mudado. O tempo passou, mas a pessoa não mudou, tá? Aqui ainda está falando da saúde, que você realmente... Desculpa. Aqui está falando da saúde. Que você realmente tem que botar em dia os exames que você está deixando passar. Aí depois passa a data. Aí todo mundo trabalha para você recuperar aí os pedidos de exame. Está falando disso? Então é você, né? Que está com medinho, ainda não pôde ir, de repente, por um motivo maior. Aí a carta tem, meu Deus, aí medos, ansiedade. Nossa, você está esperando a novidade, mas com essa ansiedade você acaba transformando o que era bom, o que poderia ser bom em algo não tão bom. Então acho que você deve neutralizar. Está ansioso demais. Mas posso falar um negócio de verdade? Você só não consegue se você continuar com essa ansiedade. Porque se você driblar essa energia aqui, você consegue, viu? Ó, a carta da montanha, ela veio, você contorna a dificuldade, tem amor novo chegando para alguns de vocês, que você está te observando há algum tempo. Alguém que está querendo ter uma energia de reconciliação aqui. Alguém está sondando o campo para ver se pode ter aí uma possibilidade de reconciliação com você. Isso é bom. Muito bom. Quando começa a abrir a boca, não para, né? Agora vamos para aquário. Oh, peixes! Gente, essa azura e tacoma, hein? Meus peixinhos, querido! Minha fofes, minha linda bebê pequenininha. Coisa mais de grandiosa que eu não posso falar. Cristina da Suécia, um beijo no seu coração. Um beijo a todos vocês da Suécia aí. Né? Carla Patrícia. Te amo, filhota. Vamos lá. Desejo realizado. E tem criança chegando também. Aqui fala da possibilidade de novos integrantes na família, gravidez. Fala de mudanças, de coisas novas chegando. Fala de um desejo realizado. Aqui está falando até da compra de imóveis. Aqui está falando da possibilidade de compra, de venda. Então, o que é? Energia, né? Está bacana. Espiritualidade te abençoando, contornando todas as dificuldades, viagens à vista. A reconciliação também. Então, são energias aí que fazem uma diferença. Você está sentindo saudade de alguém, mas por infantilidade você está esperando que essa pessoa entre em contato. Zuri, você está me chamando de infantil porque parece que quem errou em alguma situação aí foi você, né? Mas ainda não é o tempo de procura, não. Mas sabe quando você quer ter razão, mas não tem? Eu estou vendo umas situações aí. Então, tranquila do seu coração porque a espiritualidade está providenciando o melhor aí para você, a melhor transformação, tá? Eu estou vendo viagem, reconciliação e agora não vou virar. Gente, quando eu começo a abrir a boca assim, é alguma coisinha perto. Ó, está ansioso por uma resposta. Se você driblar essa ansiedade, a resposta na justiça sai, a resposta de trabalho sai, as bênçãos chegam de forma mais rápida. Só se livra dessa ansiedade cortante. No amor, alguém está sentindo a tua falta, como diz, tem energia de reconciliação. Então, pode ser que nessa segunda-feira as coisas se concluam, tá? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada aí pela companhia. E até amanhã, se Deus assim me permitir. Um beijo de luz, gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto